Fala pessoal, eu sou o Kleber Zaki, você está no canal Nestor Gomes News, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, dá um like para esse vídeo ser compartilhado e também você receber as notícias de nossa cidade e região em primeira mão. O plantão de hoje é aqui no Trevo do distrito de Nestor Gomes, na BR381, onde liga o município de São Mateus, Nova Venécia. E no Trevo onde estamos, também a nossa direita aqui, e você vai para Jaguaré, enfim. Então este Trevo, aqui situado no distrito de Nestor Gomes, você tem acesso aos municípios de São Mateus, Nova Venécia e Jaguaré. Estamos nessa terça-feira de carnaval, feriado de carnaval, a gente vê um fluxo até intenso dos capixabas que moram no noroeste do estado e os mineiros também já voltando do feriadão de carnaval. Então muita atenção de hoje para amanhã, porque o fluxo de veículos deve aumentar, então tenha bastante atenção, você que vai fazer uma caminhada, vai fazer uma pedalada. E tenha atenção na beira de pista, porque o trânsito tende a ficar intenso. Aqui também nós temos acesso, além dos municípios já citados, nós temos acesso à BR101. Você também que não está vindo do noroeste do estado, da cidade de Nova Venécia e acima, você não precisa ir para o município de São Mateus pegar a 101, porque aqui no distrito de Nestor Gomes, fazendo este Trevo sentido Jaguaré, você chega na BR101 com mais facilidade e com mais rapidez. Então a gente está aqui situado de frente, sentido São Mateus. Vou virar aqui um pouquinho a câmera, que a gente agora vai mostrar aqui ao fundo o sentido Nova Venécia. E ali está o distrito de Nestor Gomes. E nós estamos aqui então neste Trevo. E vou dar mais um giro aqui, você vai olhando aqui comigo. Olha, aqui nós já estamos sentido Jaguaré. Então este é o Trevo situado aqui em nosso distrito. Trevo fácil de ser feito, não tem muita dificuldade, placas de sinalização. E o nosso plantão de hoje era isso, mostrar aqui no distrito de Nestor Gomes, a este Trevo que dá acesso a três municípios aqui bem próximos do distrito de Nestor Gomes. Nestor Gomes News é notícia, aparece aqui. Até a próxima então.